Oi, amores! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem com a gente também, graças a Deus. Vamos agradecer, né, gente, por mais um dia. É quarta-feira por aqui, agora é seis e meia da manhã. A gente levantou cedo, tomei banho e estamos levando minha mãe no ortopedista hoje, tá? Então, eu comecei a gravar o vídeo aqui com vocês, espero muito que vocês gostem, deixa muito like. O like de vocês, gente, é muito importante, o comentário também. E fiquem à vontade, né, pra poder compartilhar o canal, pra muitas pessoas, assim, que gostam de vídeo de rotina, enfim. Aí, nós tá no nosso carro, tá? É só que eu deixei minha mãe na frente, porque fica melhor pra ela, entendeu? Então, a gente tá indo levar ela lá, aí eu vou gravando pra vocês aí um pouco do nosso dia. É isso. Então, bora lá com a gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Que friozinho. Tô. Ó, já abriu, ó. Agora vai começar a entregar a senha. Tem que ir lá com o meu brinco, que saiu aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela sabe que a vó infelizmente faleceu. E então. Mandaram muita mensagem, carinho, muita força. É, agora está com Deus, né mãe, está descansando. Nós sabemos que a vó estava sofrendo, né? Mas fazer o quê? A gente fica nas lembranças, a gente tenta lembrar assim, dela na saúde, na alegria. Sempre que ela lembra, ela chora, gente. Mas ela sabe que a minha avó tava sofrendo. Entendeu? Saudade a gente vai sentir, né? Mas... Até que eu fico lá em casa também, ela chora, eu penso, mas é assim mesmo. Todo mundo, mãe, mandou mensagem de carinho, de força. Vai dar tudo certo. É assim mesmo. Tadinha. Ela tava sofrendo, não tava? Então, descansou. Que que adianta ela ficar em casa doente? Não ia adiantar. Mas eu ia lá na casa dela. É isso, nós sabe, eu falei no vídeo. Aí nós começamos a falar do médico, gente. Do nada ela começou a chorar por causa da minha avó. Mas é assim mesmo, né? Mas fala aí, Dayana, aqui, ó. Fala aí, Dayana, aqui. Eu espero todo dia, eu espero o Ramon sair, depois que o Ramon sai, você chora sozinha. Porque se não, o Ramon fica eu. Mas tem que ser forte, mãe. Você sabe que ela tava sofrendo? Mas eu já tô com saudade. Eu sei. Todo mundo tá com saudade. Principalmente vocês, filhos, né? A gente tem que lembrar dela na alegria, sorrindo, ela com saúde, entendeu? Ela sempre foi uma pessoa forte, você sabe, batalhadora, criou vocês tudo sozinha. Ela foi mãe e pai de vocês, não foi? Foi. Então. Mas descansou. Infelizmente, Deus quis assim, né? Ela tá nos braços do Senhor. E é isso, gente. Então vamos lá tomar café mesmo? Vamos falar de coisa boa. Esperar os médicos dar certo. Lembrar, a gente sempre lembra. É assim mesmo. Mas descansou. Ó a bolsinha, ó. Vai levar lá pra dentro? Daiana. Hã? Tô falando, se falando... Ah, gente, deixa eu mostrar aqui o remédio pra vocês. Passou pra ela dessa vez. Aí, gente, passou esses dois remédios aqui pra ela. O Tremol 50mg. Aí passou três caixas pra ela tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Se tiver dor. E com certeza, né? Todo dia ela tem dor. E passou esse aqui, ó. Que eu não tô sabendo o nome, não. Toragesic. 10mg, uma caixa. Tomaram um comprimido de 8 em 8 horas, ó. Tá vendo? Se tiver dor, que tá escrito aqui, né, amor? Uhum. Mas todo dia ela tem dor, Tadinho. Então, ela tem que tomar. Aí, a hora que o meu padrasto chegar, ele vai comprar. E aí, gente, igual lá na fisioterapia. Ela não falou pra doutora da escada que tem aqui. Era pra ela ter falado, né? Ela não falou. Mas pro ortopedista ela falou, entendeu? E realmente, gente, tá dando muito certo, não. Mas, tipo assim, durante o dia, ela não... Ela evita tá subindo lá em cima, entendeu? Porque como tem um banheiro aqui fora, ela usa mais aqui fora. Então, lá pra cima, só se for de necessidade mesmo. Mas lá ela só entra mais à noite, né, mãe? Pra tomar um banho, pra dormir, assim. Porque durante o dia, ela fica mais aqui pra baixo. Porque senão, ela não dá conta, não. Mas assim mesmo. Se Deus quiser, ela vai dar certo. E é isso. Tá gravando? Ele ali no parto de tempo, ó. Rapaz. Não, não, só porque o que eu achei engraçado. É que ela na padaria... A mortandela é bom, porque tira na hora. Fica onde é o negócio lá, ó. Não, ó. Aquele lá já tá tirado. Meu Deus. A minha mãe vai comer o biscoitinho dela, que ela tá com vontade. Até pra comer, gente, ela tá ruim, vocês acreditam? Ai, meu Deus. Tem que inventar, né? Tem que inventar alguma coisa. Tá travando o celular. Ai, aqui tem pão. Tá ruim, é. A morta dela. Daiana. Maradinho já fez dedo, tampou na cara. Uhum, não sei. Daiana, o negócio é assim, ó. Falei pra montar um... Pegou o café? Pegou? Que eu já percebi aqui, ó. Esse bicho aqui é tanto... Aqui, ó. É, por causa dos remédios. O estômago fica bem, né? Gente, olha aqui. Não. A boca parece que vai até amargando. Eu tava muito remédio. Hã? É que eu tô muito remédio. Agora só toma aqueles dois de lixo. Eu tô feliz que eu cansei. Isso eu não tô achando graça de comer. Aí tem um golinho de fanta aqui, gente, ó. Tem manteiga. É, eu tô tango mesmo. É esse mesmo. E um pãozinho francês, que todo brasileiro gosta, né? Não pode faltar, não. Olha aí. Ó. Pãozinho. Gente, estamos aqui na luta, dando a gerar nesses quartos. Nós tacou água com a mangueira. Menos ali no rumo da caminha da Manona, que passou só pôndo molhado. Aí aqui no rumo do Guadarro, no nosso quarto, nós jogamos água. Porque a junta a poeira. E o pelo desses bichinhos, gente, do céu. Aí nós jogamos uma aguinha aqui. Agora nós tá rapando, enxugando. Nós tiramos a mangueira. Nós chegou da academia. Mãe, eram umas onze e meia, mais ou menos. Aí ficou lá batendo papo. Depois a gente tomou café. Aí agora é meio-dia e dez. Tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. A gente tá dando uma geral por aqui. Aí mais tarde minha mãe vai plantar o coentro. Aí ele vai gravar pra vocês também. Aí, como vocês podem ver, ó. Minha mãe já tá rapando lá o quarto. Aí aqui eu vou passar pano. Que agora aqui é só secar. Eu dei uma banadinha tudo aqui. O carrinho tá aqui por enquanto, porque ele fica aqui, ó. Eu acho que deixa, deixa, deixa assim. Meio moeda, assim, ó. Aqui, ó. Aí já arrumei a cama também. Dei uma banadinha aqui na caminha da mora. Gente, em casa cai muita terra. Igual guarda-roupas, andando, dá uma limpada. Aí a gente tá pegando aqui no chão, pra poder ficar já limpinho, organizado. Daí vai ficar um buraquinho ali com a água dessa, água. E aí vai ficar um buraquinho aqui. E aí vai ficar um buraquinho aqui, ó. E aí vai ficar um buraquinho aqui, ó. E aí vai ficar um buraquinho aqui. E aí vai ficar um buraquinho aqui. Tchau. Tchau. Então, gente, aqui já era na parte da tarde, tá certo? Meu marido e eu tava gravando pra vocês. E ele grava, tem vezes que ele grava fazendo as palhaçadas dele. Eu sei que vocês gostam. Então, gente, ele grava. É o jeitinho dele de gravar, brincando com vocês, interagindo. E aí, como ele não falou nada no vídeo, né? Que ele falou que iria mesmo só gravar. E eu tô narrando aqui pra vocês entenderem. Aí, tava aqui colocando feijão, dando uma olhadinha. Graças a Deus, tem alguns feijão que vem, assim, limpinho, sabe? Então, mesmo, é só lavar, enfim. Aí, depois ele lavou o feijão. Colocou na panela pra poder cozinhar. Porque a gente tava com vontade, né? De comer um feijão fresquinho. Então, a gente resolveu colocar aqui no fogo. Ele tá colocando. E a gente tava com vontade de comer arroz. Porque hoje, no almoço, a gente não comeu arroz, entendeu? Mas, enfim. Ele tem, gente, essa mania de tá colocando uma pitadinha de sal. Eu não sei porquê, né? Que ele coloca. Mas é o jeitinho dele tá cozinhando o feijão, né? E aí, vocês vão ver aqui agora que ele vai colocar o feijão no fogo. Ignora, gente, aqui o fogão, tá certo? Porque depois a gente limpou o fogão. Mas ele colocou ali o feijão logo pra ir cozinhando. Aí, aqui, ele já ia descascar o chuchu e a batata. Pra gente poder fazer uma saladinha também na janta. Que nós tá com vontade, sabe? De comer uma saladinha, assim, diferente. Gente, e é isso. Então, eu tô narrando o vídeo pra vocês. Que eu sei que vocês gostam também que eu narro. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Que estejam gostando, no caso, né? Do vídeo. A gente grava com muito carinho pra vocês. E a gente grava aí mais as nossas rotinas. Tudo que aparece, a gente vai gravando. E eu tenho fé, né? Mais pra frente. Aparece, assim, algo diferente pra poder gravar pra vocês. Mas não tem problema não. A gente tem que agradecer, né? Por ter aí o vídeo pra poder trazer pra vocês, né? Então, a gente grava com muito amor e carinho, viu? Aí, agora, ele vai tá colocando na panela, ó. Colocar água. E colocar lá pra cozinhar. É isso, gente. Aí, eu tô narrando pra vocês. Ele tava mostrando que já tava na água. Ó. Então, já colocou aqui no fogo. Então, pra não ficar aquele negócio só de música, né? Eu tô narrando. Aí, aqui, o feijão já tava cozido. E é isso. Amores, agora já é sete horas da noite. Tô aqui no preparo da janta. Como vocês viram, o velho cozinhou feijão. Cozinhou batata. O chuchu que ele foi no mercado agora comprar. Os ovos, minha mãe tinha dado uma cartela de ovo, gente. Só que eu não mostrei pra vocês. Vem doze ovos, né, amor? Ela tinha tirado, acho que só dois. Ela deu pra nós, nós trouxe, nós cozinhamos. Hoje, nós resolveu comer só um arrozinho, feijãozinho, uma saladinha, né? Aí, eu vou tá mostrando pra vocês como eu tempero. Cada um tem um jeito de temperar. Aí, tá tudo aqui já. Ele já picou. Cenoura, a batata. Cenoura não. O chuchu. O chuchu, a batata. E o ovo tá assim, ó. O ovo tá terminando de picar ele. Vou dar uma chamadinha assim. Basta assim aqui. Porque fica guardado. E segui a dica de uma escrita. Ela falou que era pra me pegar uma tampa de panela. Beijo, meu amor. Obrigada pela dica. Aí, agora que eu fui ver que tinha uma tampa ali. Eu achei que não tinha. Até comentei com ela. Comentei, né? Lá nos comentários. Ela falou que era pra pegar uma tampa de panela. E colocar ali no lixinho. Porque vocês lembram que a tampa sumiu? E deu super certo. Aí, eu vou tá picando aqui o ovo agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí, eu vou tá picando os ovos. Vou colocar tudo nessa bacia. Aqui, eu gosto de temperar, gente. Tá com um pedacinho de bife, sabe? Na geladeira. Mas não tem problema não. Depois, pega essa bacia aqui. Coloca dentro de uma sacola pra poder... Né? Porque essa daqui não tem tampa. Aí, eu vou tá usando um pouquinho de sazão, ó. De limão. Só um pouquinho mesmo. Pimenta do reino com cuminho. É... Um pouquinho também de limão. Aí, aqui tem cebola picadinha. E cheiro verde, ó. Vou colocar. Sal a gosto. E um pouquinho de azeite. Não tá perto do sabão, tá certo? Então, eu vou temperar aqui rapidinho. Aí, o arroz e o feijão tá no fogo. Meio um feijãozinho fresquinho hoje. De vez em quando é bom. Eu gosto de comer feijão. Eu não gosto de comer todo dia. Mas, de vez em quando. Principalmente hoje. Aqui é fresquinho. Nossa, eu amo. Meu marido, ele come todo dia. Ele gosta de feijão, né, amor? Ai, gente. Não tem bagunça toda organizadinha. Que a hora que ele foi... É... Mexer aqui na salada. No feijão que ele foi colocar pra cozinhar. Aí, lava a loucinha que tava aqui. Entendeu? Hoje, a gente nem fez almoço. Ele comeu... Beijo com bife. Que ele tinha colocado um pouquinho no sol. Pra ficar tipo carne seca. Aquele bife que eu tinha temperado, né? Cês lembram? No vídeo anterior. E aí, ele comeu com bife. E eu comi miojo. Mandei ele trazer um miojo pra mim. Que eu tava com vontade. E foi. Nós comemos oranços. Uma e pouco, né, amor? Foi. Que nós tava sem fome. Aqui é um pouquinho de coentro. Que eu vou colocar no feijão. E aqui ele usou. Pra poder tá cozinhando... Nem sei que ele cozinhou o que é o ovo. Mas tá arrumadinha. Tá vendo? A loucinha que ela lavou. E é isso. Então, vamos lá. Que eu vou temperar aqui a salada. E aí, vamos lá. Trying to write my own story In the search for fame I'm sitting here in this empty room Walls keep tumbling down Down Cause I ain't got nobody I always feel so lonely when the day is through I'm in the spotlight Night on till midnight Aí, gente. Vou tá temperando aqui, ó. Então, a salada. Vou colocar... Azeite. Bastante azeite pra poder tempero pegar. Ó. Não é original não, porque... Vocês sabem que azeite são caro. Aí, a gente compra isso aqui Pra fazer salada. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Espremer essa meia banda de limão. Vou colocar também... Um pouquinho desse sazão. É, botar tudo. Só tem um pouquinho. Aí, eu vou colocar... Um pouquinho de pimenta do reno, ó. Comcuminha pra dar aquele gostinho maravilhoso. Colocar um pouquinho de sal. E não fica salgado, tá, gente? E é isso. Agora, eu vou só... Mexer. Mexer, ó. Olha que delícia. Opa. Cai um chuchuzinho no chão. Ó. Aí, eu vou colocar... Cadê a cebola? Vou colocar a cebola e o cheiro verde, ó. Tá mais maravilhosa ainda, né? Acabar de dar o... Pote final. Pensa no cheiro que tá isso aqui. Hum. Meu Deus. E a gente não comeu o arroz hoje? Entendeu? Olha aí como é que ficou a saladinha. Maravilhosa. Aí que eu vou tá fazendo. Como tem só um pouquinho aqui de maionese... E eu amo, gente. Vou tá colocando um pouquinho aqui nessa vasilhinha, ó. Nessa tapoer. E colocar esse pouquinho de... É... Maionese. Entendeu? Aí, cada um pega um pouquinho. Aí, gente, ficou desse jeito, ó. Aí, eu passei maionese nessa. E essa maionezinha aqui, rapaz do céu. Depois que eu conheci essa maionese da Helmas... Helmas? Pronto. Só compro dela. E durou bastante, né, môela? Durou. Aí, gente, a tampinha ficou assim, ó. Olha lá. Olha a dica da escrita. Coloquei, ó. Ficou? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Bom dia, bom dia. Olha eu aqui de novo. Na luta, né? Como foi a noite de vocês? A minha foi bem, graças a Deus. Acordei, né? É igual a gente fala. Já tô de pé, né? Tô caminhando, tá ótimo. Um pouquinho de saúde. Então, queria mostrar umas coisinhas pra vocês aqui. É que eu vou fazer, né? Era pra ter feito já faz uns dois dias. Mas correria grande, vou fazer hoje. Hoje é quinta-feira, são oito horas, né? Outro dia, né? Por aqui. Então, eu vou fazer um servicinho aqui e vou mostrar pra vocês. Que é plantar um coisinha aqui numa bacinha. É uma mini horta. Entendeu? É que eu gosto de tá inventando as coisas, né? Não gosto de tá parado, não. Agora vocês imaginam algum dia que Deus abençoar. Acho que eu tive uma casinha minha. Com um pedacinho de terra no fundo. Um pouquinho maior do que aquele ali. Aí vocês vão ver. Tem fé em Deus, você vai estar... Tem fé em Deus, você vai estar aqui mais tarde. Mais tarde, algum dia eu vou ser ver eu falando isso aqui. Ele tá falando isso aqui. Entendeu? Até gaguejar um pouquinho o gaguejo, mas isso aí faz parte, né? Hoje é hoje e amanhã é amanhã. Então, vamos pro que interessa. Aqui a bacia que tá aqui, ó. Aquele pedacinho de piso aqui, ó. É porque tá quebrado um pouquinho aqui, ó. Aí meu plano é... Meu plano é fazer isso aqui, ó. Faço a sementinha de coentro aqui, ó. Entendeu? Aí eu vou encher esse balde de terra. Ó. Já tem um boda ali pronto. Ó. Tá vendo? Então, vamos que vamos, ó. O quintalzinho tá limpo. O tempo tá azulado, igual vocês tão vendo. Mas... É isso aí. Ó lá. Não sai do meu pé, ó. Onde eu tô, ele tá aqui, ó. Né, gente? Olha, ó. Tá fazendo danação, já. E é isso. Aqui eu vou pegar essa pilha e vou marrar. Em redor da bacia. Móis de prova, né? A bacia amanhã devou não... Não quebrar. Aqui, ó. Vou segurar. Olha, ó. Você tá vendo, né? Ó. Se você tá vendo, você me diria que é mentira. Mas, gente, sai daí, meu filho. O que é que você quer aqui, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, para quem não sabe, é o steak de vaca. Esse aqui é bom. Esse aqui é original. O quanto mais fino, melhor. Igual esse aqui está. Esse aqui é o braço, hein? Quanto mais fino, melhor. Olha só. Bota logo a mão, né? Que ele tem dois. Que ele tem dois. Tá bom? Que vai dar um canteirinho. Que do jeito que vocês vão ver. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou botar aquelas plantinhas para cá. E para que ela fique junto aqui, ó. É um mini jardim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aguar. Depois eu vou plantar. Aí na hora que eu vou plantar, eu vou botar para vocês. Então, pessoal, ó. Ficou mais ou menos assim. Eu já aproveitei, já puse a plantinha aqui do lado. Quando der aquele solzão meio, meio brabão, eu já tiro ela. A miudinha já está ali, ó. Essa a gente já puse esteiro em todas. Olha o que eu te falo da verdade. Eu, do meu conhecimento, adubo eu sei que é muito bom. Mas esse esteiro aqui, esteiro de gado. É bom demais, ó. Quando eu for plantar, eu mostro para vocês. Ó. Ficou assim. Depois eu vou pôr o tirinho aqui, ó. Amarrando. A bacia, bora não correr risco daquele pequenininho e derrubar ela. Eu puse um calcinho ali, mas... O povo fala que segura e morreu desde aí. Então, eu vou amarrar. Olha. É isso. Bom dia. Como vocês viram, né? Já é outro dia por aqui. E aí, gente. Eu só vou finalizar este vídeo com vocês que já está longo. Aí eu vou colocar ele para carregar bonitinho. Colocar no YouTube que eu quero estar começando o outro. Porque meu marido, ele iria plantar o coente nesse vídeo ainda. Só que não vai dar. Ah, que eu estava terminando de editar. Já está bem longuinho. Porque tudo que a gente vai fazendo, a gente grava, né? E aí, vocês sabem que o meu celular não suporta mais vídeo longo, gente. Então, é aquela luta. Então, eu vou estar finalizando o vídeo com vocês, tá certo? Mas é isso, então, gente. Eu vou estar mandando beijos antes de finalizar esse vídeo. Que esse beijo era para mim ter mandado, ó. Né? É porque aconteceu o que aconteceu, né? Muitas coisas aconteceram por estes dias. E aí, tem vídeos que eu não consigo finalizar com vocês, que ficam muito longos. Mas, enfim, quero mandar um beijo para Yara Medeiros. Ela é lá de Peru, zona norte de São Paulo, olha. Um beijo, amigo. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe, tá? Nossa, eu fico tão feliz, gente. Sou muito grata a Deus, primeiramente. Depois a vocês. Que nos acompanham aqui com muito carinho. Nos dão força aqui a cada vídeo. Do mesmo jeito que a gente passa força para vocês, vocês passam para a gente. Entendeu? Então, por isso que eu sou, assim, muito responsável, sabe? Para trazer vídeo para vocês, tá certo? E para quem não sabe aqui, gente. Vim falar novamente, né? O nome do canal é Gordinha Sonhadora. Mas, meu nome mesmo é Daiane, tá certo? Esse nome se identificou muito comigo. Então, eu resolvi colocar, né? Gordinha Sonhadora. Deus me preparou para poder abrir esse canal. E aí, eu já pensei logo no nome. Foi coisa assim, não sei explicar para vocês. Mas, enfim. Então, eu vim falar para vocês. E os dias que eu solto vídeo, gente, é de segunda, quarta e sexta, tá? Não tem horário específico. Eu solto no período da manhã. Ou no período da tarde. Teve até um inscrito, né? Que ele assiste os vídeos aqui com a esposa dele. Ele me deu até uma dica para poder soltar o vídeo. Durante a noite. A partir das sete horas da noite. Porque ele falou que fica melhor, sabe? Que é o horário que as pessoas chegam do serviço, do trabalho, né? E vai gostar, assim, de assistir mais os vídeos durante a noite. Aí, eu falei para ele que eu ia pensar. Porque muitas de vocês também já acostumaram, né? Do vídeo, assim, durante o dia. Mas, aí, igual eu falei para vocês. Aqui não tem horário específico. Sai de manhã, sai de tarde. Às vezes sai até à noite, né? Às vezes dá uma atrasadinha. Mas, é assim mesmo. Então, a minha agradeção também, tá? Esse casal maravilhoso que nos assiste aqui. Sou muito grata, gente. Adeus, primeiramente. Depois, todos vocês que nos assistem, tá? E quero mandar um beijo também para a Deise Vieta. Que é mãe de dois primos meus, né? Ela mora lá em Ribeirão Preto. Eu fiquei muito feliz mesmo. Em saber que você nos acompanha aqui, ó. Um grande beijo para você. Muito obrigada pelo carinho. E eu continuo nos acompanhando. Porque, gente, eu fico tão feliz, sabe? Quando tem, assim, pessoas conhecidas. Pessoas próximas. Pessoa da família que nos acompanha. Fico tão feliz. Tão feliz. Que não tem preço que pague. Mas, é isso, então, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Vou colocar para carregar. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí. A gente começou a gravar ontem, na quarta-feira. Levamos minha mãe no médico. Gravamos um pouquinho aqui em casa. Meu irmão gravou um pouquinho hoje. Mexendo ali na terra, né? Aí ele vai estar plantando no próximo vídeo o quento. Porque lá na hortinha ele resolveu não plantar lá. Até um espacinho lá. Mas ele resolveu plantar na bacia. Né? Que fica melhor ali. E aí a gente deixou só a alface lá mesmo. Tá certo? Mas é isso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravo com muito amor e carinho para vocês. Deixa muito like. Comenta bastante. Ative o sininho das notificações. Na opção todas. Para vocês não perderem os próximos vídeos. Ó. Um beijo da gordinha sonhadora. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Tchau, gente.